E aí galerinha que segue o X-Fit, beleza? Pra quem não me conhece, eu me chamo Matheus, sou fundador do grupo calistênico X-Fit Sem Limites e hoje nós iremos abordar um assunto bem complexo, mas que eu quero explicar pra vocês de maneira rápida e fácil pra que todos entendam e que vai te ajudar muito nos seus treinos. Pra aquelas pessoas que não querem mais sentir aquelas dores nos punhos, ombros, joelhos, pés... O assunto do vídeo será voltado a como evitar lesões, isso mesmo. Mas antes de dar um seguimento ao conteúdo, eu peço para que vocês deixem o like nesse vídeo, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal. Assim vocês ajudam o canal a crescer e ajudar mais pessoas a terem conhecimento do quão maravilhoso é esse esporte, a calistemia. E sem mais enrolação, bora pra esse vídeo. Se você já é um praticante de atividade física, você literalmente, alguma vez na sua vida, talvez não hoje, mas talvez no início, quando você começou a praticar, você já tenha sentido dores nas articulações ou na sua musculatura. Por exemplo, no punho, ombro, joelho, tornozelo, cotovelo. E isso são micro lesões, tanto nas articulações quanto na sua musculatura. Nós temos dois tipos de pessoas. A primeira é aquela que sempre quando ela vai treinar, ela já prepara o supino, coloca o peso que ele aguenta e já faz o exercício. Vai fazer um tríceps ou um bíceps ou uma costa, tanto faz, qual seja. E ele sente as suas articulações, os seus ossos estalarem. E o que eles falam? Nossa, eu tô crocante hoje. Eu sei que vocês já ouviram alguém assim, um amigo seu. Ou talvez você seja assim. E temos aquele que entra na academia ou antes de ele iniciar atividade física, ele mexe os ombros, ele começa com um pezinho leve, ele faz um monte de coisas lá que você olha assim. Vai virar homem e vai treinar, minha irmã. Eu tenho certeza disso. Bom, você é qual desses dois tipos de pessoas? A primeira pessoa abordada nesse exemplo, ele corre uma grande chance de sofrer uma lesão. E pode ser ela uma micro lesão quanto uma lesão fatal que possa impedir ele de continuar os treinos para sempre. Tem gente que sofre rupturas na musculatura. Tem gente que distorce o ombro. Quebra a munheca, cria cisto. Quebra o cotovelo, diversos e diversos. Bom, e eu quero falar para vocês, sempre, sempre, antes de vocês fazerem qualquer tipo de atividade física, aqueçam as suas musculaturas e as suas articulações para que não ocorra nenhum tipo de lesão. Tá, mas e aí? Qual a importância dessa, de fazer aquecimento, como é que se faz um aquecimento, para que ela serve? Como é que vai me ajudar? No aquecimento, você vai preparar a sua musculatura e as suas cartilagens, toda a sua estrutura óssea, todo o seu corpo, para o exercício de alta intensidade, alta ou média ou baixa intensidade, não importa se seja uma corrida, um levantamento de peso ou uma simples flexão, certo? Você sempre tem, eu vou até fazer um vídeo voltado mais para alongamentos e movimentos de rotação, vai te ajudar muito a fazer movimentos de rotação com o punho, para evitar lesões no punho. Por quê? A sua musculatura precisa de oxigênio e o seu corpo, ele precisa estar em uma temperatura elevada para iniciar um movimento de intensidade. Ou você pode acabar criando uma ruptura nas suas fibras musculares. E, sinceramente, cara, isso não é legal. Você pode sentir dores, sejam elas leves, médias ou altas. E não é legal mesmo. Às vezes você fica incapacitado de fazer um treino durante duas semanas, um mês, até três meses. Eu já vi casos de pessoas na minha cidade, nas academias que eu ia aqui, e a pessoa chegou para mim e falou assim, Poxa, mano, passei três meses, quatro meses sem treinar porque eu machuquei o ombro e tal. Talvez ele tenha se machucado não porque ele estava levantando uma carga que ele não conseguia, que o corpo dele ainda não era capaz de levantar, e sim porque talvez ele não tenha feito um aquecimento eficiente para a musculatura dele estar preparada para aquela intensidade. Por exemplo, se você faz um supino, normalmente com 50kg de cada lado, ou então 20kg de cada lado, tanto faz, pega cerca de 10% desse peso e faz o movimento com o centro e excêntrico para que a sua musculatura esteja preparada para aquela intensidade. Porque, cara, presta atenção. Uma explicação bem rápida e fácil. Digamos que o seu músculo, quando ele está relaxado, quando você não fez nenhuma atividade física, você ainda está de boa, ele é igual a esse controle. Ele está duro. Digamos, como as pessoas normalmente dizem, Ah, estou com sangue frio. A musculatura está relaxada. Ela não está esperando nenhum tipo de estresse. Ela não está esperando nada. Nada que você faça. Qualquer coisa que você faça, qualquer movimento, é tipo, ela vai se sentir... A musculatura vai se sentir, tipo, assustada. Nossa, o que está acontecendo? Claro que ela não vai falar isso, mas é isso que acontece com a musculatura no momento. E se você fizer esse movimento com alta intensidade, sempre que a sua musculatura está relaxada, o seu sangue está frio, você ainda não aqueceu, ainda não aumentou a sua temperatura, não preparou essa musculatura para aguentar a intensidade, no momento em que você jogar o estresse em cima da musculatura, no caso, a carga, o exercício em si, a musculatura vai quebrar, igual um controle, igual se eu estivesse dando um soco no controle. Então, a partir do momento que você faz o aquecimento, seja pegando 10% da carga que você faz, as rotações, corrida, você precisa aumentar a temperatura do seu corpo, que seja eficiente, no mínimo, no mínimo, 5 minutos de aquecimento está bom, no mínimo. Você pode fazer rotações do ombro, se alongar, rotações do punho, rotação do cotovelo, para lubrificar as suas cartilagens. E sério mesmo, meu amigo, no seu treino você vai se sentir mais forte, a sua musculatura vai estar muito mais forte, mais resistência, mas a sua musculatura, depois de um aquecimento eficaz e bem feito, a sua musculatura vai estar mais forte, mais resistente e com mais velocidade, com mais flexibilidade. No caso, você normalmente de uma rosca, ou uma puxada na barra, você vai se sentir mais livre no movimento. O seu bispo vai conseguir se mover muito melhor, você não vai se sentir nada segurando o seu corpo, você não vai se sentir pesado, você vai se sentir muito mais leve, e vai ser muito mais interessante, você vai obter mais resultados, e assim você vai recrutar mais fibras musculares, de acordo com o seu objetivo. Nunca se esqueça, sejam eles exercícios aeróbicos ou anaeróbicos, sejam eles quais forem, de baixa, média e alta intensidade, façam o aquecimento, para evitar lesões, certo? E também, e também refutando o que eu falei mais no início, não exceda a sua carga máxima. Você sabe que você levanta, você faz tantas repetições com tanto peso, não tente extrapolar isso, não tente querer ser mais do que você já é. Continue na sua mesma, treine para você aumentar a sua carga, treine para você fazer um movimento, diferente, se você é calistênico, e você é um iniciante, você não consegue fazer uma bandeira, um front, ou, um dip na barra, não tente fazer o movimento, que você ainda não tem forças para fazer, no caso, sua musculatura não está preparada para aquilo, seja, mesmo que você tenha feito o aquecimento, a sua musculatura não tenha resistência, a flexibilidade, e a força para executar esse movimento, e vai acontecer o inesperável, você vai se lesionar, e lesão é uma coisa muito séria no esporte, seja ele do bodybuilding, caristenia, corrida, artes marciais, sejam eles quais forem, certo? espero que vocês tenham entendido melhor, eu tentei explicar o mais fácil, para que todos entendam, e, por último, deixe aqui nos comentários, o que vocês acharam desse vídeo, e, como podemos ajudar melhor a você, trazendo mais conteúdos, deixem dicas, para os próximos vídeos, deixem perguntas, sigam a nossa página, nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, o link está aqui na descrição desse vídeo, e é isso aí, façam um aquecimento, tenham um bom treino, uma grande, tenha uma grande evolução, superem os seus limites, e essa é a campanha do nosso canal, hashtag, ultrapasse seus limites, eu não quero ver, ninguém chegar aqui, ou, ou alguém, que assiste os nossos vídeos no canal, e diga para si mesmo, eu não consigo, ah, eu tentei, mas, isso não é para mim, cara, 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 se levanta agora, da tua cadeira, está assistindo a esse, esse vídeo aí, deve estar morgado, deve estar pensando, em besteira, em problemas, levanta agora, da cadeira, do sofá, da cama, de onde você esteja, e vai fazer alguma coisa, para que você possa evoluir, e para que você, e para que você, possa concluir, todos os seus objetivos, se você ainda não tem um objetivo, está na hora de criar, está mais que na hora de criar, você não concorda comigo? E é isso aí galera, e eu vou deixar um link, aqui na descrição desse vídeo, do nosso grupo do WhatsApp, lá galera, comenta, comenta os vídeos, tiramos, tiramos dúvidas, conversamos, trocamos ideias, beleza? Eu espero vocês lá, valeu!